Olá, seja bem-vindo ao Estúdio em Portugal. E você está no quadro Espalhe para Geral, onde a gente tem o objetivo de conhecer o depoimento de pelo menos um brasileiro de cada curso, de cada faculdade aqui em Portugal. Para ajudar a gente a estar mais perto desse objetivo, hoje a gente vai falar com a Mayara, que estudou lá no Castelo Branco. A Mayara Campos fez design de comunicação e audiovisual no Instituto Politécnico de Castelo Branco e vai contar para a gente um pouquinho da experiência de como foi ser aluna do IPCB. Vamos conhecer? Transforme sua vida, palita geral, estúdio em Portugal. E hoje eu estou aqui na linha com a Mayara e eu quero saber, Mayara, me conta um pouquinho como é o perfil dos estudantes que escolhem fazer design de comunicação e audiovisual no Politécnico de Castelo Branco. O perfil, assim, eu acredito que as pessoas são mais acolhedoras, assim, e mais alternativas. Tem gente de cabelo colorido, piercing. Eu gostei muito das aulas. Os professores, assim, eu achei eles todos muito bons. As avaliações, como era a parte de artes também, a maioria das avaliações era trabalho, assim, só uma das matérias eu tive prova mesmo. E isso é bom porque no trabalho a gente pode fazer grupo. Então, eu aproveitava para conhecer mais pessoas e interagir com elas. No geral, foi tranquilo, assim, eu não tive nenhuma dificuldade muito grande para pegar as matérias, eu aprendi muitas coisas, mas foi bom porque todas as matérias que eu fiz, eu aprendi muitas coisas novas, assim. Algumas matérias mesmo, eu já tinha até feito na minha faculdade, em São Paulo. Por exemplo, o desenho eu fiz aqui em São Paulo, eu fiz em Portugal também. E o prêmio foi totalmente diferente, assim. Eu aprendi a técnica do professor, o que ele ensinou, foi muito diferente a partir do que eu aprendi. Então, o prêmio foi muito enriquecedor. Já que a gente está falando das cadeiras, não é? Que é assim que se chama aqui em Portugal as disciplinas. Me conta um pouquinho das disciplinas que você cursou nessa tua experiência, não é? Que foi de mobilidade acadêmica, me conta quais foram as que você mais gostou e as que você menos gostou. As cadeiras que eu fiz foram captação e edição de imagem, porque eu tinha muita vontade já de aprender um pouco sobre isso relacionado a vídeo, que na minha faculdade em São Paulo não tinha. Então, eu quis fazer para aprender, ver como era. Eu fiz também desenho, que eu já tinha tido aqui, mas é uma coisa que eu gosto muito e eu quis ver como seria e fazer de novo. Produção Gráfica, Psicologia da Percepção e Comunicação Visual. Eu me interessei muito com essa matéria, porque aqui eu nunca tinha visto uma matéria com esse nome, então eu quis ver como seria assim, eu achei interessante. E Tipografia e Teoria da Letra, que também é uma matéria que me interessa muito, mas que eu queria conhecer mais. Eu já tinha tido em São Paulo, mas eu queria ver como seria. As matérias que eu mais gostei, acho que foi desenho, produção gráfica e Tipografia e Teoria da Letra. Em desenho, eu tive bastante dificuldade, inclusive, porque o professor, ele era muito exigente, então ele pedia muitos trabalhos, muitos desenhos, e eu não conseguia acompanhar muito, mas eu ia em todas as aulas e fazia assim, tentava acompanhar. Essa acho que foi a que eu mais tive dificuldade, assim mesmo. Produção Gráfica, era mais a parte relacionada a fazer o material gráfico e como seria a impressão, né? Então a gente aprendia tudo sobre as técnicas, cada tipo de impressão, cada tipo de material, cada tipo de papel. Isso foi muito bom pra mim, porque eu também não tinha tido nada relacionado a isso. Então eu aprendi muito sobre tanto a parte que o designer tem que fazer a peça, mas como a parte que ele tem que produzir, a impressão, assim. A gente não aprende muito sobre isso. E nessa matéria eu aprendi muito, foi muito legal. E Tipografia e Teoria da Letra também, que eu tive que fazer uma família tipográfica, né? Que a gente chama. Construir uma fonte. E foi muito bom, assim, porque quando eu tive essa matéria aqui em São Paulo, eu não fui relacionado a isso. Foi bem diferente. Então eu sinto que em todas eu aprendi coisas novas e tive uma outra perspectiva do que eu já tinha tido, assim. E essas disciplinas eram divididas entre práticas e teóricas? Como é que funcionava isso? Eu tinha que escolher pelos créditos. Então no total tinha que ter um número de créditos e aí eu pegava quantas matérias eu quisesse até completar o número máximo de créditos. A maioria das disciplinas que eu peguei eram práticas, mas também tinham algumas que eram teóricas. Como a gente fazia design, muito é prático mesmo. Você tem que pôr a mão na massa, fazer o desenho e fazer... mexer nas coisas. A captação de edição de imagem a gente estava toda hora com câmera, andando pela escola e fazendo gravação, mexendo nas coisas. Era muito dinâmico, assim. A gente estava sempre andando pela escola e fazendo uma série, mudando de sala. E as avaliações? Como funcionavam as avaliações? Então as avaliações das matérias foi trabalho. Só na cadeira psicologia da percepção e comunicação do ZAO tive uma prova. e eu até fiquei bem nervosa porque normalmente a gente tinha trabalho, então eu não estava acostumada com ter prova. Normalmente eles passavam uns dois, três trabalhos, alguns eram em grupo, alguns eram individuais, e a gente fazia, entregava. Muito obrigado, Mayara, por você estar compartilhando um pouquinho da tua experiência com a gente. E para já terminar a nossa entrevista, eu quero saber qual é a mensagem que você deixa para quem está pesquisando sobre o curso de Design e Comunicação em Audiovisual no Castelo Branco. Qual é a mensagem que você deixa para quem está planejando a vida para Portugal para esse curso? Olha, eu acho que vai valer muito a pena. Esse curso é muito bom, os professores são muito bons. E eu acho que vai ser uma boa experiência que você não vai se arrepender e que vai gostar muito. O curso é muito completo e é isso. Muito obrigado, Mayara, por ter compartilhado um pouquinho da sua história aqui com a gente. Obrigada. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o que os outros brasileiros acham de outros cursos também do Politécnico Castelo Branco, na descrição desse vídeo tem o link, acessa aí e você vai ter acesso ao depoimento de vários outros brasileiros que também estudaram por Castelo Branco. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau! Transforme sua vida em qualidade geral Estúdio em Portugal